Joga mais com o dren nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês que eu saí de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiro Eu disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Ei, gordinho, você é engraçadinho Vai perder pro mandrake com o bigode infininho Sabe, mano, eu te mato e agora não discuta O mundão girou caruso, tá menor que o suco de fruta Ei, gordinho, gordinho Vem aí, mano, aqui no abate, aqui no abate Cê parece até o Augusto, é aquele gordinho da fábrica de chocolate Ei, gordinho, gordinho Quem foi que trouxe a versão mirim do da Atena? Ei, mano, agora na humildade É o da Atena, quando eu rimo ele fala Barbaridade Fala barbaridade O gordinho levou um pau Então latino, me dê imagens E aí, ele pontua Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Esse é o pai que cê tá ligado Você não conseguiu Você pintou o cabelo Ficou feio pra caralho Tá se achando um bom MC Agora você não consegue me matar Cê tá ligado Mata você é um bosta E se manda você tomar no seu cu Mas é só Essa é a parada Ligado, cê tá aí fudido Cê falou que eu sou gordinho Mas agora você vai ficar no prejuízo Eu sou gordinho Mas essa aqui é a parada Meu pai que paga minha comida Pra você não devo nada É 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 Sem maldade, essas rimas que ele manda é sempre feia Eu que tô imitando o Kant, qual Kant? Aquele que te pediu de ganhar umas 20 aldeia Sem maldade, meu mano, agora irrita Lembra que ele falou de super-herói Esse aqui é o super-meio, Kant é Kriptonita Pode ir pá, sabe né mano o que eu vou falar Isso cê tá imitando o Kant, o pai do Tavim Que te cortou na edição Capistar Pô, cê quer passar? Mano, sabe que agora você perde? Cê quer citar referência? Mas na verdade não, aqui não procede O importante mesmo é que se eu perder Eu vou manter sem sair, manda bem Ele me tirou de edição trap-side Que coincidência, tirou cê também Cê não lembra, meu mano? Sabe que agora você é escroto O foda mesmo é que você não foca em você Cê só foca mesmo e desmerece só os outros Mano, ele tirou eu também Só que agora rimou nessa base Sabe que eu vou chegando Que a ferida aqui eu causo não cura nem cugase Ele tirou eu também nessa edição, mano Que aqui eu sou kamikaze Ele também tirou, vou... Ah não, cê não passou de fase Eu não passei de fase no instrumental Pro cantinho eu perdi na semi Se não tinha te dado um pau na final Aê, cê quer zoar o quê? Sem maldade, mano, cê não cumpre seu papel O dia é o dia de ganhar e de perder Cê mas não passei E vou ser perdonado pro reféu Legal, na moral Mas você é que sinto trap-star E não foi pro canto que cê perdeu Foi pra mim que cê perdeu E agora vai repetir Mas aí Cê sabe, né, mano Que eu chego agora na pista Se eu chegasse na final Que nem ilusão não Quase não é conquistar a conquista Quase não é conquistar a conquista Cê perdeu, hoje não tá ganhando Cê ganhou de mim, parabéns Vingança é um prato que se come congelando, fi Cê não tá ligado Sem maldade, esse que é o diesel Você fala muita merda Mas hoje é do IML que para no freezer Ele falou que ela, a lua e falou que ele é o sol Tipo Kevin e o Chris No país do futebol É Kevin e o Chris Sabe por que evoluiu? Você ficou puto porque a lua te traiu Nem a lua me traiu Pra mim você tá perdendo Cê entendeu porque aqui eu vou desenvolvendo Você é Kevin e o Chris Pra mim você é vacilão Eu sou Kevin e o Darv Eu acredito na evolução Todas, só que você não evoluiu Eu te mando agora lá pra puta que pariu Esse é o Chimpinha que vai tomar o couro É o Chimpinha caô Esse aqui é o Fiat Toro Me desculpa, não me desmereça Não sou Chimpinha, eu sou Jimmy A minha guitarra eu vou quebrar na sua cabeça Pela, vou além Vou quebrar minha guitarra na sua cabeça Junto com a moral que cê não tem Sem maldade Mó cara de Fluminense Cê tá mais pra Jimmy Neutro Que o Coco de Cearense Aí, sem maldade a pôr eu fugiar Cê não vai ganhar de mim Porque eu vim pra te gastar Ó, olha pra câmera e manda beijo Eu sou Jimmy Neutro E aqui não tem desejo Fazendo a rima de verdade aqui devagarinho Eu sou FBC, Jimmy Chama seu padrinho Sem maldade Eu vou rimando agora com muita habilidade Falou pra mandar um beijo Eu mando a palinha Vou mandar pra câmera Mas era pra suas amiguinhas Tô na fé Pode mandar pras amiguinhas Isso não chegando na minha mulher Eu faço a rima de verdade aqui no trilho Não tô pro hype Não tô pro beijo Não compra a fralda do meu filho Ai, big um Michael Ai, big um Michael Quem vai pro mundo? Vem Vem Vamos comer, big Mike Ei, ei, ei Eu tô na final, caralho Tô me enrola, tô me enrola Tô me enrola, tô me enrola Tô me enrola, tô me enrola Pumba rola, pumba gira, pumba rola Pega ver Essa que eu gosto Dedo calejado Agora aniquilo Agora eu achei o talarico do Cirilo Sabe, mano, eu vou rimando no papel É Cirilo, mas sua prima embarcar no carrossel Mano, cê sabe que eu tô em outro nível O dedo tá sujo de bosta Puta, sabia que sua rima era transmissível, pô A improvisação Pega a venenosa, talarico, zuluzão Calarico do Zuluzão Olha que bacana Ele só abraça Eu levo pra cama Não proceder Depois eu e ela vai adotar você Isso, tio Ele tá de tiração Cê sabe que eu faço aqui na improvisação Cê sabe agora que na improvisação Falei de zuluzão Ele levou pra cama Zuluzão mostrou a pica do negão Ei, 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 ei Mas que chega Não te desmerece Pica do negão Como que você conhece Sem simpatia Ei, zuluzão Isso é pedofilia Isso é pedofilia Mano, sabe que eu vou rindo Sabe, né, meu mano Que eu chego, eu vou sorrindo Sabe, na vida eu vou sorrindo Veneno, zezofilia Pega o surica Tão pino Ei, 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 ei Vai sorrindo pro zuluzão E eu não sou analista Eu não sabia que o zuluzão Era dentista Agora cê fica em coma Pega o dentista Toma, Karen, toma Ele é dentista Sem caô Bota a pica No seu dente E seu dente Cê parou Ele pegou uma criança Aqui no improvisado É hoje que o zuluzão Vai ver o som nascer quadrado Agora dá déficit Só o quadrado Ele joga Minecraft Pode papar Só na improvisação É Minecraft Né, vacilão Agora sem brincadeira Ó a roupa do retardado É um sepo de madeira Você falou que eu não sou o Vinicão Que da hora Nessa batalha eu causo fim Mano, Vinicão Pelo nível dessa MC Não merecia nem um Vinicim Para, para Vinicão te bate Tá ligado, mano É que a rima que não some Não sou o Vinicão Não sou o Vinicim Mas eu sou o Vinicim Mano, eu sempre te vou garantir o meu nome Tio, isso é batalha Você não faz Não entendi isso Épica é bom Sou eficaz E manda agora Tenho compromisso Você tá de vans Eu te bato na base Você tá ligado Seu cano é um arranque Você tá de vans Vai para trás Tá batalha Eu trouxe um avanço Ó, isso é rima Mano, muito articulada Na levada Você não entende nada Sua rima que é muito Decorada Sinceramente É raptada Faço minha rima truta Sinceramente Eu prospero Você aprendeu a começar E veio cheio de mar Cuidado amiguinha Pra você não apanhar de dois a zero Vem geral Toma, 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 toma Verdade, ei, sabe o que eu falo pra você? Mano, aquilo é a mina, cê quem? Hoje eu tô te batendo pra caralho E olha que eu tenho uma rima e nem sou sua mãe Ei, sabe o que eu falo pra você? Mano, que aqui você é um otário Já deram o grito pra você agora, né mano? Feliz aniversário, só Que um moleque aqui não é astuto Tadinho, fica feliz Não sabia que era o último aí Sabe o que eu falo pra você aqui no seguinte Mano, já chegou aqui te matando É claro, em 2020 Cê falou do big, né mano? Falou de outros mano, aqui não consome Não era você mesmo que no rádio anterior falou que garantia o seu nome? Quando você chamar eu de filho da venenosa Tá ligado agora, eu vou te gastar Eu sou o filho da venenosa Cê não vai pegar ela, então hoje O filho dela vai te quitar Essa aqui é levada Cê não vai ganhar de mim Eu sou o filho da venenosa Então cê vai pegar ela de novo, te dá porrada Seu filho eu sou o pai, então agora não acompanha Se não respeitar o pai, um mês sem lasanha Aí O sapatinho Se não respeitar eu tiro o seu torradinho Isso é mentira A venenosa te traiu Cê ficou na Brasília Pô Essa aqui é a parada Eu não sou seu filho Seu pai, rapaziada Eu vou desenvolvendo Agora eu entendi porque a venenosa tá emagrecendo Rima é verdadeira O Salvador falou que cê é assaltante de geladeira Cê falou do Salvador Cê tá ligado Agora eu vou te matar Para de gozar com o pau Dos outros cê tem Seus pão usar, porra É a parada Cê não volta Cê não rima nada Essa aqui é a briga E você que pra gozar com o seu pau Tem que levantar a barriga Levanta Depois cê usa Você entorga o arraio abusa Isso é mentira Cê tá ligado Essa aqui é a parada Fazer saber se cê tá me enviando a quebrada Pô Cê tá ligado Meu pai é maior que seu Então cala pro que cê arrombado De que quebrada que é esse, pela Guarda desse jeito Nem consegue entrar na favela Aê Que bacana Pra entrar em Paraisópolis Um litro de Doriana Ei, esse negócio de mídia Fama, hype pra mim é besteira Você até ganhou trampo até uma sexta-feira Ganhou, fez o seu nome Noutra segunda-feira Hoje eu te provo que a fama É uma amiga traiçoeira Então, tá vendo? Só confia no que diz Porque hype, mídia, entendimento Não é nada No fim das contas Você só vai ter uma vida feliz Quando cê pegar o menor E salvar ele na quebrada Amigo, se cê faz Não tô te perguntando Responda No seu ataque Eu tava quieto e escutando Aprenda a escutar Você sabe responder Cê não soube escutar E de dois a zero vai perder Então, tá vendo só, colega Que agora a batalha Aqui você se entrega Do que que importa O número de seguidor no Instagram Jolê não tinha vários E foi muito pelo fã Tem que gritar Que essa aí sem voz Porra Tira Roar Moxicar do Deus Hãi Hey, hey, hey rãi Moxicar do Deus Eiii Moxicar do Deus Hãi Moxicar do Deus Hãi 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 Mô Pô Mô 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 Mano, você até fala que gosta de porote Mas cê sabe, né, mano, que o rap aqui não é narcótico Provando, mano, como é que eu faço fazendo essa fita Cê sabe agora que isso não é teórico Se quer dizer de teor de álcool Eu falo, mano, que isso não é teórico Olha aqui minha rima, ela te deixa chapado Te deixa grogado, olha, não é rap alcoólico Pô, menina desse vídeo, olha como eu faço o flow Sabe que eu vou encaixar não, então? Se você pode fazer esse grafo que eu faço na improvisação Já não cê sabe, você espera Fazendo a rima, cê não prospera Sua camisa, combina com a batalha Ganha, tu tá vindo, Deus me livre, quem me dera Mas é isso que sabe Ô, ô, vamo lá, vamo lá E aí, Big Mike? Nós não é aquelas coisas no trap, mas vamo ver, né Porque nós arrumamos, pô Ô, 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 ô Ei, ô, ei Cê encheu a sua memória de decorado e já usou um tera Sabe, contra mim na batalha Você já circula, mas não prospera O Big Tixo tá longe, cê pode falar Que é atmosfera Deus me livre, mas quem me dera Tá escrito nas estrelas Deus me deu, então já era Então, você entende essa, meu amigo Que na batalha aqui, você não é meu aliado Sabe que agora você não faz sucesso Escondido o que eu tenho no passado Ele falou de alcoólico Mas eu tô alcoólico, isso é brilho próprio Eu vou te dar uma resposta que você não sabe Sabe porque eu tô bêbado Porque nenhum poeta morre sóbrio Ei, essa que é a verdade Cê não tem qualidade, não tem veracidade Sabe, mano, que debatei comigo Falta sua criatividade Falou que o flowzinho tá nojo Espera que sua rima não reaja Mas sua fome tu reaja Essa diferença tá um nojo Meu flow é venenoso Meu flow tá uma naja Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão, eu juro que sou do Itaja Joga mais coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite